Olá pessoas, eu sou o Lismar do LB2Player e trago a vocês mais um vídeo de Minecraft E hoje eu vou dar uma explodinha aqui no nosso mundo, aqui para ver se a gente encontra uma vila ou uma caverna boa para a gente minerar né, minerar um pouco, a gente está precisando de recursos não tem nenhuma armadura ainda decente, então a gente vamos lá, então larga o seu like, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito e até e vamos lá, aqui estamos nós, então vamos dar uma explorada deixa eu ver se não tem os itens necessários, esse pau está cheio, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom primeiro vamos esvaziar aqui nosso baú, dar uma esvaziada aqui nosso inventário, vamos aproveitar aqui vamos limpar aqui, vamos pegar esse baú aqui e colocar aqui do lado, isso, beleza, depois do baú dobra o inventário dobra o, quero dizer, o sistema de armazenamento que a gente precisa antes de ir, a gente precisa de alimento gente estamos precisando de alimento aqui, que é a guarda-lanca, um mapinha aqui para carregar o mapa né, guardar o vidro, pipoca vamos deixar uma mesa de trabalho com nós, uma careta, uma espada, vamos pegar esse ferro aqui, vamos fazer algo interessante com ele né o que ele faz com ele, cara vou fazer um balde aqui, que vou precisar de balde depois para um projeto futuro vamos fazer um peitoral pelo menos, isso, vamos fazer também um escudo, que é assim que você faz um escudo e, deixa eu ver, vamos fazer uma espada decente não, não, pera aí, tem um, espera aí, deixa eu pegar aqui e fazer uma espada de ferro ótimo agora a gente põe aqui um peitoral de ferro, colocamos o escudo, temos uma espada então vamos lá, vamos dar uma explorada, vamos dar uma explorada para onde? vamos dar uma explorada para aquele lado lá ó, para aquela direção ali ó ok? ok, vamos explorar para lá você olha para cá, cara a gente precisa de alimento, a gente vai matar todas as pessoas que aparecem para frente tem umas frutinhas aqui né, ou tinha umas frutinhas vamos seguir para lá tem uns bagulhos de gelo para aqui ó, vamos ir para esse lado aqui que a gente nasceu né vamos pegar aqui umas de cogumelos, se eu achar cogumelos de outra cor os vermelhos, eu vou, eu posso fazer uma sopa de cogumelos os cogumelos dá muita vida quebra cá vamos dar uma olhada, lá tem umas vaquinhas, vamos matar as vaquinhas cara, as árvores são tão legais, tão grandes deixa eu ver aqui, pintar o mapa ótimo, não tenho visto nada no mapa, para falar a verdade será que dá para alcançar aqui os assbergues aqui? e aí vaquinhas? morre, ajuda um pouco de couro não, não não beleza tá, temos que entrar, falei essa dentro vamos lá eu gosto de pioma aqui tem um porco ali porquinho, porquinho, vem aqui ali, ali tem uma caverna ali ó quer que eles acham uma caverna? vem aqui ótimo olha, tem um rio para cá vamos seguir para lá né eu repito, eu devia ter juntado umas comidas antes né tá morto e fome, a gente olha, tem um lobo mas a gente não tem nós não temos osso para domesticar caso vocês que não assistam não saibam como domesticar um lobo você precisa de osso, muitos ossos tem uma diferença a mais um desfiladelo desfila desfiladeiro não desfiladeiro só um um precipício pode uma desfiladeiro o termo correto ali ó! tem uma vila cara! eu não sabia que essa é uma vila olha! são vindo na casinha lá no fundo? cara que sorte Vamos saquear a vila Vamos saquear, saquear, saquear Vamos lá Beleza Aliás, a casinha está começando ali Tá bom Sexta passada Eu não publiquei Acabei não publiquei no vídeo nenhum A minha ideia era fazer dois vídeos Sem Minecraft e um vlog Só que eu estou tendo uma crise criativa Na parte do vlog Então eu acabei não fazendo o vlog dessa semana A casa está noite aqui Deixa eu olhar aqui o mapa Ah, se a gente não ficar olhando o mapa Em tempos em tempos Olha, isso parece legal Cortador de pedra Será que eu saqueio? Eu não gosto de pegar as coisas da vila Eu gosto de fazer as coisas por mim mesmo Um cara bem, como posso dizer Mérico O próprio mérito Tá, precisamos de uma cama que está anoitecendo Porque nem pra isso eu devia ter prestado atenção Devia ter prestado atenção se anoiteceu ou não Tá bom Olá vizinho Me parece uma cama Cara, eu nunca tinha visto um desses Olha, tem o segundo andar E não tem cama aqui E não tem cama aqui Ah, pessoal Tá, vamos pro próximo vizinho Senhores Epa Ah, é Aquela flor ali Aquela O arrozinho ali que dá umas frutinhas Aqui Essa casa tem que ter uma cama Ah, tem uma cama aqui Uma cama azul Olá Olá, tem alguém em casa Não tem ninguém em casa Tô entrando Olha, tem pão Temos pão Temos batata Temos planta batata Cara, acho que o próximo vídeo vai ser fazer uma horta Fazer uma horta de verdade Ah, mas a batata tá crua Ah, essa vila deve ser a vila de batata Cada vila tem uma plantação específica Tem umas que chamam batata Outras são Plantão cenoura Beterraba Dá para notar que eu ainda não Eu não andei durante a noite ainda no Minecraft Por isso que eu não morri ainda Deixa eu pegar esses pães aqui Vamos comer uns pãezinhos aqui Isso aqui é só trigo, né? Nada que me interesse A abóbora tem lá perto de casa Eu não vi nenhum vírus ainda Que eles Estão todos mortos Ah, que desperdício Tá, vamos continuar explorando aqui Ótimo Olha, tem um portal quebrado ali Caramba, onde estão os vírus? Vai ter um baú aqui Oh, dinheiro Esmeraldas Beleza Beleza Deixa eu fechar aqui a porta Vírus, inscreva-se Morreram todos Não tem um vivo Oh, tem Tem Beterraba É inútil Mas vou pegar aqui umas aqui Só para Olha ali um portal aqui Tem ouro Tem fel Tem stift Interessante Posso fazer flecha depois Mudar a textura do Stiles Olha, tem uma enxada Inquebrável 2 Uma enxada de ouro inquebrável Que piada Tá bom Vamos prosseguir aqui Tá Já foi pra esse canto aqui Deixa eu ver aqui o mapa aqui de novo Ótima fogueira pra lá Aqui eles já vêm Deixa eu ver Ele já secou ali Pessoas Não tem ninguém nessa vila Não Aqui eu já tive Tive aqui Tem uma aranha pra lá Vamos ver aqui Pessoal Não tem ninguém aqui Batatas Olha, rendeu bastante essa vila Tem uns Nossa senhora que já tem lá na nossa horta Foi que eu me lembrei De onde tem tudo Tem um semente melancê Que a gente pegou do baú Epa Tá de dia Olha Que Cara, não tem Tá morta a vila A vila não tem nenhuma Achamos um villars Senhor Não sobreviveu E tu não tem emprego Tu é vagabundo Aparentemente não tem emprego Pessoal está vivo Vagabundo sobreviveu Aqui ó Tem uma casa pra cá Achamos aqui Outro pedaço da vila Que sobreviveu Vamos ver Que eu tenho alguma coisa Nada Cara, acho que tem duas portas Pessoal estão vivas Senhor O que tem pra mim Carvon Eu me dou uma esmeralda Teresmeralda me dá um bagulho De uma machada de ferro Hum Teresmeralda é muito caro Senhor é muito caro Eu tomei se morrer Tá bom A gente já viu tudo, né Viu só Assim é uma vila Normalmente com mais pessoas Mas é assim que é uma vila Essa vila que tem beterraba É É só beterraba Nessa vila e trigo Não vou nem saquear ela Tem também abóbora Temos aqui a máquina Que te Reparar e desencantar Um sininho ali Acho que eu vou ter que fazer Eu vou construir a minha própria vila Lá perto da minha casa Vai ser uma das minhas metas futuras E morreu uma ovelha queimada Epa Apague o fogo Ei Para de queimar Tá bom A gente viu tudo, né Já viu tudo Agora a gente precisa voltar pra casa Vamos voltar pra casa Ok Não Lá é a direção oposta Lá tem montanhas Tem bomba pra lá Vamos pro lugar bem longe Bem alto Pra gente ver o que tem Cuidado de ver do alto Vem cá Olha isso Lá tem a floresta Do coisa Deixa eu olhar aqui no mapa Aqui Aqui o mapa Pra lá temos Floresta Minha casa fica pra que lado Lá Tem um bagulho de biomas Pra lá Tem uma planície Pra aquele lado E tem mais floresta Que fria Pra aqueles lados Lá Tem um oceano Lá Pra aquele lado O que é que tem um oceano Pra lá Lá é a minha casa Tá Vou voltar pra lá Quando eu chegar lá A gente já começa a trabalhar Aqui numa Vamos fazer uma horta De verdade Vamos fazer uma horta De verdade Então quando eu chegar lá Eu vou fazer um corte Agora no vídeo E quando eu chegar lá Eu volto O que pessoas Voltei aqui Chegamos na nossa casa Nós vamos começar agora A trabalhar e fazer uma horta Né Fazer uma horta Aqui no baixo Floresta Aqui não vai dar Então Vamos achar um bom ponto Aqui pra começarmos Lembra-se que eu fiz um balde Aqui Bem, eu fiz um balde O balde era para Como posso dizer Era pra Começar a fazer um portapo Nédrio usando lava Mas aqui A gente vai usar Pra fazer uma horta A gente vai conseguir Nossa horta aqui Subir aqui Eu tenho uma pá comigo Eu tenho uma pá comigo Cara, tá bem bagunçado Vamos colocar essa planta Aqui fora Acho que é uma Muda de árvore Vamos descobrir o que isso aqui é Acho que é uma planta Né Semambaia Tá aí Bota semambaia Tá, a gente pega aqui a pá Vamos cortar uns pedaços De terra aqui na volta Já aproveitamos A pegar umas sementes Aqui ó Um belo terreno Aqui ó Cara Eu tô com certeza De terra aqui Eu não sei nem do que Vou mostrar aqui Como se faz uma horta Descente Vamos pegar agora Primeiro a gente quebra um bloco Quebra um bloco bem aqui no meio Aqui Aqui ficará a água Deixa eu pegar o balde A gente pega o balde Chega perto da água Pegamos aqui no crentinho E pegamos água Botamos água aqui Pegamos a nossa Inchada Nossa bela Inchada Nossa Inchada Inchada aqui de choro Inquebrável Dois E a gente quebra Como eu já te comentei Acho que no vídeo Antes de ouro A água Ela tem um alcance De quatro blocos Então a gente pode fazer aqui Um Dois Três Quatro Para todas as direções Um Dois Quatro Eu posso fazer Tudo Essa área Aqui Aqui ó Só com um bloco De água É muito eficiente É tão roubado Que acho que deveria Ter removido Do Minecraft Dá uma reduzida E a vaquinha Tá aqui na volta Estragando a plantação Tá pronto Será que tem pedra comigo? Acho que não 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 tem pedra comigo Eu ia fazer uma cerquinha Ah Tá anoitecendo Tá anoitecendo Tá pronta a hortinha Apenas é que a gente tem que fazer Uma cerca aqui na volta E plantar as coisas Vamos dormir aqui Já aproveite e marca o ponto Porque como eu dormi na outra casa Se eu morrer Eu Vou spawnar lá Então a gente tem que Dormir um pouquinho Aqui ó Ponto marcado E ó Ponto de invocação definido Beleza A gente vai dar uma olhada aqui no baú Para ver se tem pedra Aí eu posso pegar e fazer uns muros Eu gosto de usar muros Que é meio que mais barato Ou eu acho mais barato Deixa eu guardar essas coisas aqui Vamos pegar Semente de melancia Fornalha Até fornalha Até o que Então aqui é fornalha Só eu acho que não tem carvão Não Não tem carvão Vem carvões aqui Vamos pôr aqui Vamos pôr elas para cozinhar Parte da batata Mas nem todas Espera aí Deixa eu Tem coisa demais Do meu inventário Gente Deixa eu me livrar disso aqui Abra aqui Guardo isso Guardo isso Guardo isso 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 Guardo esse peixe também Esse mesmo trabalho Esse carvão Sem mentira que eu vou precisar dela Aqui Batatinha assando Peguei a terra que estava aqui Beleza Peguei a pedra Por que eu não peguei a pedra Vamos voltar para cá Caramba Estou muito distraído Não repara aqui na minha distração Tá bom Ótimo Não Mesmo trabalho Preciso fazer os muros Pego aqui Quebro aqui Um Dois Três Quatro Peguei aqui Tudo de muro Ótimo Vamos voltar lá Ó a plantaçãozinha bonita A plantação vai ser resumida Cara Foi quase a picada Toda Só para fazer esse cantinho E o que é Quebrável Quebrável Dois Se fosse uma Enxada de ouro Isso é uma coisa importante O ouro Ele é mais rápido Para fazer as coisas Mas ele dura menos Ele é mais rápido Que o ferro Mas dura menos Que a 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 É A gente pega aqui Fazer o muro na volta Para os bichos Não ficarem Pisando em cima Estragando a Hortinha Né Deixa eu Venho aqui Vem aqui no meu Desse espaço Para colocar A portinha Depois A gente pega E a gente dá uma Aumentada Nessa Nessa Plantação Aqui É só Para começar Para completar Aqui o Vídeo Né A Opa Colocamos Uma Tote Aqui Colocamos Outra Aqui Mais Uma Aqui Para não Spawnar Nenhum Mob Aqui Dentro Ele Precisa Uma Porta Cara De vez Pegar Uma Daquelas Mesas Trabalha E Deixar Atras Aqui Na Rua Né E Vai Ser Isso Que Eu Vou Fazer Agora Pegar Ela Aqui Vamos Juntar Com Essa Madeira Aqui Mesas Trabalha Aqui Da Ela Só Uma Só Vou Deixar Aqui Na Rua Será Bem Aqui Que Aí As Obras Depois É Só É Mais Fácil Fazer Isso Aqui Beleza Tá Eu Quero Deixa Eu Preciso Fazer Palitos Né Aparentemente Isso Eu Quero Isso Aqui Uma Porta Mais Escura Ótimo Bem Já Tem Nossa Horta Tinha Né Beleza Isso Aparece No Mapa Cara Esse mapa Aqui Ele Tão Minha Casa Não Aparece Nele Então Tem Muita Coisa Para Fazer E Aí Afogado Como Vai A Vida Meio Baixo D'água Quebra Quebra Acabar Com Essa Horta Aqui Mesmo Pegar Uma Sementes E Vamos Transferir Tudo Para Nossa Plantação Isso Agora A gente Pega Aqui Primeiro Vamos Pronta Batata Aqui Vamos Botar Aqui Semente Aqui De Beterraba Melancia Cenoura Trigo Até De Tudo Aqui Na Minha Horta Aqui Vamos Colocar Aqui Umas Batatinhas Isso Vamos Colocar Aqui Melancia As Eu vou Descer Aqui Para o Lado Então Antes Não Vai Plantar Nada Perto Delas Vamos Colocar Cenoura Aí Vamos Botar Só Oito Cenouras Está Bom Vamos Botar Aqui Uma Beterraba E Vamos Botar Tudo De Trigo Aqui Vamos Botar Aqui Deixando Aquele Espaço Que Não Volta Que A Melancia Cresce E Ela Cresce Para Lado Você Nasce Para Lado Eu Tenho Deixar Um Espacinho Para Crescer Coloca Aqui A Semente E Nossa Horta Está Pronta Beleza Bonito Muito Bonito Então Era Isso Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Video Largue Se Like Canal Se Não Largou Se Inscreva Se Não For Inscrito Até O Próximo Vídeo De Minecraft E Tchau Pessoas